Vai começar a brincadeira Estão prontos, Capitão Lá, vem! Bora, Hot Dogs Um parceiro novo aí, tá no ano Amor não tem a 있으니까 da volta Vai te dar aposta, aposta, aposta Vá te dar aposta Uuuuuh eu acho que sobe bateu o que eita já rolou dá uma brincada né show se liga nisso mano não entendi o que foi que eu falei eu sei que tava nessa aqui engalhada uma frente quando foi puxar a moto foi assim ó girou por cima não tá de boa tá de boa tá de boa tá de boa mas como é tá de boa não tá de boa só foi girou por cima cai em cima dele a gente ajuda a pessoa ainda ela que é mano vem cá de perto caraca e agora isso é bom mijar em cima por vem cá nós é brother vou enrolar para tu isso que fica bonzinho na hora é a urina ela tem uma parada que ela age nessa pele na derme fica zero mano é sério eu desci e subi de novo vou mostrar como é que se faz né não ninguém se machucou só você eu não quebrou né o ombro é podia ter quebrado mano aí é que a gente vai chegar na casa desse menino aí eu vou fazer vou falar o que para os pais dele era era para eu era para eu cuidar cuidando de você e não te matando é é isso mesmo arroia sofre mesmo é normal deixa eu vou ajudar o arroia vai doer já já quando quebra não é para o movimento na hora desliga cai de novo arranha o outro lado eu achei oi eu falei mano ele não tá acreditando não ele não sabe como é a medicina mano do céu olha aí eu sou alô sábio segura aí mano do céu do céu do céu do céu do céu do céu foi subimos é um caminhozinho ali ó eu acho que o caminho para a gente ir aquele lá mesmo eu vou preparar de novo na mano você tá doido que o pai não vai subir de novo isso o pai é bom bora rapaz sumi de novo para não dizer que foi sorte aí né no vídeo é isso aí vamos lá não tivemos nenhum óbito continuou a trilha boa mano tá vamos embora só vamos é tô ligado bora rapaz e aí e aí você é o professor da galera né qual é teu nome teu nome teu nome eric eu acho que o eric acelera no 12 viu eu vou eu acho que tem que passar aqui no marvinho é eu vou eu vou O cara se garante, fi, já dá pra ver De tornado, a milhão Agora aqui eu sou medroso, mano Descendo, olha isso Vamos acelera, vai devagar, faria É pressão, viu, menino Você tá doido, o friozinho já tá pegando de ar O moto tá ruim ainda? Hã? O moto tá ruim ainda? É, ainda tá ruim a moto, diga aí, se tivesse boa Ai, Jesus O peito é que eu não conheço, né, mano O cara não sabe pra onde vai a curva, nem o que tem É, é Agora você tá no quintal de casa, ó É, é Isso foi um chupão que deu É, foi, mano, que é isso É, Vanessa, vai presa, viu, é de menor, hein Aí, a Léo, Léonice, se garante, viu Anda direitinho demais, parabéns, viu Então, Léo, acho que ela vai assistir o vídeo aí Fica os parabéns aí pra você Tá andando muito bem Também Opa Ave Maria Eita, pô Eita Quebra a lei Tá com o Pro, mano, na hora Caraca, quem jogou peda foi a menina agora, viu Ah, doido Vou ver pra onde é aqui, né, mano Os caras deram no 12, mano Não sei se tem alguma entrada Aí eu tô vendo marca de peda no chão ainda, hein Trechinho ou a estrada? Trechinho É, só um trechinho aqui, né Vai sair daqui Tá Bora Continua, a trilha que segue, mano É isso aí, ó Manfredini quase morre ali Mas deu certo no final Uh Opa Você tá doido, filho Que rolêzão bravo Uh Manfredini 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 Foi longo hoje, hein Deve ser umas 4 horas já tarde, né 3 horas já tarde Não, 4 horas já tarde Aqui escurece um pouco mais tarde também Porém o frio, mano Já tá punk Já tá pegando E ele disse É bom a gente agir Porque senão vocês vão fazer o caminhão de volta No de noite E aí sem farol E com 8 graus É punk Não, 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 não Vá Você tá doido, cachorro Mano do céu A ladeira é gigante Pô, e o cara devagar ali, mano Se eu for embalar Ó, arrancou ele do lugar Você tá louco, filho Você tá doido, cachoeira Você tá doido, cachoeira Olha aí que tem um Um erro de cálculo aí Um erro de cálculo aí Eu vou ter a primeira, né? Falta confiança Tem uma pedra da porra em cima Mano, é hard, viu? Para o bagulho Para brincar nos desafios Até tentei, mas Não consegui subir não E também teve um B.O. aqui Porque o Eric, que estava na Tornado Preta Perdeu o celular, mano Aí ele voltou para buscar, para procurar Enfim, é uma merda, né? Perder o celular sempre é horrível Sempre é ruim A laminha Tá doido Se mora, continua uma trilha, mano Infelizmente, B.O.s acontece, né? Para, Manfred! É uma olhada 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 Ui! Quase! Olha o Manfred! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É pra cá, mano! É pra voltar, eu acho! Eu acho que é pra voltar! Cadê o Rodóquio? Não! Eu acho que é pra cá por aqui, porque foram dois caminhos! Tá bom, olha aí! Tá doido, meu filho, só subindo! Vamos que bora! Vamos lá! 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 Vamos lá!